MG2, oferecimento Hospital de Olhos, o único com cirurgia de catarata a laser. Olá, boa noite, agora 7 horas e 22 minutos, MG2 no ar. Cinco pessoas ficaram feridas após o carro em que elas estavam capotar as margens da BR-365, isso foi em Montes Claros. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, motorista de 41 anos perdeu o controle da direção em uma curva e o veículo capotou para fora da pista. Chovia na hora do acidente. Além do motorista, os quatro passageiros ficaram feridos e foram socorridos pelo SAMU e levados para a Santa Casa de Montes Claros. E foi publicado hoje no Diário Oficial do município de Montes Claros a nova tarifa do transporte coletivo urbano. Segundo a Prefeitura, a partir do dia 1º de janeiro, a próxima segunda-feira, a passagem passará de R$ 4,25 para R$ 4,25. Ainda segundo o município, o reajuste seria de R$ 4,41, mas foi obtido um desconto de R$ 0,16 por conta de uma decisão judicial. O decreto prevê ainda que serão adquiridos novos ônibus para compor a frota da cidade. E as lotéricas ficaram lotadas neste sábado. A Mega da Virada será sorteada amanhã e vai pagar o maior prêmio da história.